Aqui no UFCTV nós já falamos algumas vezes sobre trabalho de conclusão de curso e sobre as alternativas que os estudantes têm à disposição deles. No curso de jornalismo, por exemplo, existem outras opções além da monografia. E que tal se for um livro-reportagem em quadrinhos? Foi o que fez o ex-aluno Tales Rodrigues. E o tema da história é um tanto quanto diferente e eu posso dizer até que é um pouco assustador. Dá só uma olhada. No bairro José Walter, muitos conhecem a história do maníaco que assombrava as mulheres nos anos 80. O corta-bundas era um homem que invadia casas na calada da noite para ferir as vítimas enquanto dormiam. Naquela época, muitas casas em Fortaleza tinham muro baixo, sem grades nas portas e janelas. Era assim que o corta-bundas conseguia realizar os ataques. Aproveitava a escuridão da noite para invadir o quarto das vítimas. Após esse tipo de acontecimento, os muros cresceram e os moradores tiveram que instalar grades por questão de segurança. Os ataques no José Walter foram estampados nos jornais e acabaram virando lenda urbana. É o que conta a dona Maria, moradora do bairro há quase 40 anos. Rodou muito essa história aqui dentro do Zé Valdo. Foi assim meio... Cheio de dúvida porque ninguém nunca chegou assim ver ele. Quer dizer, nas casas que ele atacou, o pessoal ainda chegaram e vê assim de... A curiosa história do corta-bundas chamou a atenção do jornalista Tales Rodrigues. Ele cresceu ouvindo episódios sobre o maníaco do José Walter. Em seu trabalho de conclusão de curso, Tales transformou o corta-bundas em personagem de quadrinhos. Após pesquisas em acervo público e conversa com moradores, surgiu o livro-reportagem Pânico no José Walter. Eu cheguei nesse tema do corta-bundas porque eu sempre morei aqui no José Walter. Eu sempre fui falar dessa história e eu achei que era um tema interessante que podia ficar legal em quadrinhos e que resgatava a memória da cidade e tal. E aí por isso que eu resolvi fazer. Em cerca de 200 páginas, o livro é narrado pelo próprio Tales. Além de contar a história do corta-bundas, Pânico no José Walter traz episódios do processo de produção do livro. Uma forma de compartilhar com o leitor a experiência da reportagem em quadrinho. Para que uma página como essa fique pronta, Tales faz um esboço em papel e finaliza o desenho no computador. E para desenhar o personagem corta-bundas, ele usou como inspiração o depoimento dos moradores e as fotos nos jornais. Eu tento desenhar ele das maneiras que as pessoas descreviam. Sejam as ismas, que elas não conseguiam enxergar ele direito, só vinham aquele vulto saindo de casa. Sejam as características que os jornais da época falavam, que ele era o indivíduo que tinha pele morena, o cabelo meio encaracolado. E que ninguém não conseguia ver o rosto dele direito. Então a partir disso eu fui construindo essa imagem que é até a capa do livro. Que é de um vulto mesmo, você não consegue enxergar o rosto. E você supõe que ele seja maligno por causa dessa coisa que ele faz, que é bem assustadora. O livro foi lançado recentemente em Fortaleza. Ao todo foram produzidos 500 exemplares. Resultado de um financiamento através de um site colaborativo. O professor Ricardo Jorge explica que o livro Reportagem em Quadrinhos é uma experiência nova no curso de jornalismo da UFC. Orientador do trabalho de Tales, ele acredita que o resultado foi bem positivo. Eu sei que eu sou meio suspeito para dizer isso como orientador, mas o trabalho tem uma qualidade ímpar, ou duas, tá? Uma tem a sua qualidade como história em quadrinhos e tem a própria qualidade também como reportagem jornalística, tá? Então eu acho que quem gosta tanto de quadrinhos como quem gosta de jornalismo, com certeza vai gostar do material do Tales.